Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Fingi ser mulher no Facebook e isso aconteceu. É lá do canal do Kleberiano, é isso mesmo? Kleberiano. Se eu não me engano, acho que eu já vi um vídeo desse canal, foi até sugerido por um membro aqui do canal também. Bora acompanhar aqui para ver essa parada, eu acho que esse vídeo aqui já tem mais ou menos uns dois meses, mas não importa, eu vou ver assim mesmo, tá bom? Tem muito vídeo, cara, no YouTube que se vocês pararem para analisar, eu deixo passar, mas não porque eu quero deixar passando, é porque eu não conheço simplesmente, tá ligado? Ou não chega até a mim. Por isso eu dependo da ajuda de vocês, para vocês também comentarem muitas das vezes, para eu saber quais são os vídeos que vocês querem que eu veja, né? Para poder me ajudar aqui também e, é claro, trazer alegria para o coraçãozito de vocês. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições. Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscrever, vão no canal, ativar o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está lá, você pode pegar à vontade e fiquem à vontade para fazer o que quiser, pode beijar, só não pode roubar, porque se você roubar, você acaba sendo engolido pelo tubarão, se bem que você vai ser engolido de qualquer forma. Então fica sentado aí, me dá visualização primeiro e depois vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reaxe, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Uns dias desses, o meu amigo Rato Joga comentou comigo que uma vez a namorada dele recebeu uma solicitação de amizade de um indiano no Facebook. E aí, quando ela aceitou a solicitação de amizade, milhares de indianos começaram a adicionar ela, cara, sem parar, tá ligado? E aí, com isso, o Rato Joga teve uma ideia de vídeo no qual ele ia fingir ser mulher no Facebook. Ele ia usar um aplicativo para transformar ele em mulher, criar um perfil fake no Facebook. Quer dizer, se bem que não é fake, né? Porque realmente é ele, só que de uma mulher. E aí, ele ia procurar um indiano no Facebook, adicionar ele nos amigos, esperar chegar as centenas de solicitações de amizade e depois doar com a cara desses otários que estavam achando que ele era uma mulher. Então, o Rato gravou esse vídeo e postou lá no canal dele. E agora, eu tô aqui para poder copiá-lo. Sim, né? Tudo que eu faço, eu copio as pessoas. E vou fazer a minha versão desse vídeo, cara. Só que no meu caso, eu fui um pouquinho mais além, cara. Eu acho até que eu passei da conta. Porque eu peguei um biquíni da minha namorada emprestado e eu não pedi a permissão dela para isso. Tirei umas fotos bem sensuais na frente do espelho. E aí, eu usei um filtro no aplicativo e fiz umas edições no Photoshop para ficar parecido com uma mulher. E esse foi o resultado. E sim, eu estou usando a calcinha da minha namorada. Pelo incrível que pareça, é muito confortável. Suspeito. Essa, cara. Vamos ver. Tá pronto? Cara, essa é a coisa mais gay que eu já fiz em toda a minha vida, cara. Aqui, Ratão, tá aqui já o meu perfil. Clebina da Silva. Clebina. Olha o meu nome. Olha isso, cara. O rato bonitinho, velho. Olha, mano, eu coloco essa boca duas vezes. Ficou gasóis, hein? Vezes? Vezes. Vezes, mas em quanto tempo? Uma atrás da outra. Que isso, cara? Não, eu vou ser sincero, gente. Eu me pegaria também. Não, quer me pegaria? Mano, quando eu mandei a minha foto mulher, eu queria que eu me pegaria. O rato mandou uma foto dele de mulher um dia, eu falei, cachorra, gostosa. Ele porra, porra, porra. Eu fiquei com medo, cara. O cara parece um animal no WhatsApp falando comigo. O cara viu um mamute assim do nada. Ó, e tá aqui, ó, bonitinho a minha capinha, tá vendo? A capinha de... Mano, perfeito essa capa. É capa de mulherzinha. Eu só te falo uma coisa. Depois que tu sai desse vídeo, tu não vai ser o mesmo homem. Eu tô com medo de... Tu vai sentir o que as mulheres passam. Eu vou sentir na pele o que as mulheres sentem. Vai ter a raiva dos homens. Não, eu tive raiva no teu vídeo. Aí, gente, ó, eu postei essas duas fotos aqui que o rato falou pra postar, ó. Ó, essa aqui, tá vendo? Gatinha linda, uau. Gatíssima. Ah, que vergonhoso, que vergonhoso. Essa foto aqui. Rebeca, desculpa por que eu ia pegar essa sutiã. Mano, essa foi a coisa mais gay que eu já fiz na minha vida. Tá vendo o braço? O braço é caramente braço de homem. Mas tu vai ver como o Zybe não vou ligar pra isso e vou bater foto pra essa punha. Vou bater foto pra essa punha. Vou bater foto pra essa punha. Hã? Eu tenho várias outras fotos aqui já na pasta, tá ligado, gente? Mano. O rato falou que não é pra postar tudo, que é pra usar conforme os caras vão me pedindo, né? Tu não pode largar tudo de uma vez. Tu tem que segurar pra deixar os caras sedentos por você. Eita, mocha. Coisa de baita. Luísa Alves, com dois S no final. Aqui, achei essa aqui? É, só isso. Olha a carinha dela, cara. Olha a cara dessa retardada. Ó, vamos pedir aqui, gente, amiga. Eu vou postar no meu Facebook alguma coisa te marcando. Pro Zybe entrar no teu Facebook. Só deu de adicionar os amigos, já vi um montão de árabe. Eu acho. Adiciona. Pronto, ó. Agora é a tua amiga. Olha o teu Facebook. Hi, Clebina. Clebina Silva. Oi, tô com saudade de você. Eu tô com dois medos. O primeiro, não funcionar e nenhum árabe me adicionar. E o segundo medo é funcionar e os árabes me adicionarem. Eita, mocha. Oh, um me chamou aqui. Ele me chamou aqui. Hello there. Ih, olha lá. O cara gostou da foto e deu like na foto. Ih, esse tipo de amizade aqui, fodeu. Vai começar, hein? Não, não quero. Ih, o cara me chamou aqui. What's up? Eu não sei por quê, mas eu tenho certeza absoluta que esse cara não é ele. É ele, pô. É ele, é ele. É amigo meu, Kevin. How you doing? Confio, pô. Nossa, mais um chegou aqui agora. Hello there. Carinha feliz. Hello there. Chegue dos ovos, hein, cara? Que isso? E eu, hein? Eita, pô. O cara tá ficando. Meu Deus. Toma no cu. Vou atender porinho, mano. Não foge. Oh, oh, what's you doing now? Meu Deus, cara. Inglês de cavalo do caralho. Calma aí. Deixa eu botar a foto de perfil. Não. Bota uma MySexy. MySexy? Bota MySexy. Que os cara vê a foto de perfil. Essa, essa. Essa aqui, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora sim, vamos lá. Ok. You like sex? Meu Deus, ele tá me ligando. Por que você tá me ligando? Madarchod. Que? Que? Eu não sei o que significa. Não sei o que você mandou isso. Eu não sei o que significa. Madarchod. Deixa eu pesquisar que porra é essa. Parece só umas coisas árabes, sei lá. Que? O que que ele tá falando? O que quer dizer isso? No me too. Que? Cara, o que que esses indianos, árabes, tem que eles adoram videocall? I'll call you bozdyck. Parece eu falando que é isso. Eu tô ocupado agora. Lula que você tá pelada. Fala que você vai tomar banho. Fala que você vai tomar banho. Vou tomar um banho. Caralho, mano. O cara vai tomar banho. Acabou de conversar. Caralho, mano. Os caras são muito neandertal, velho. Que merda é essa? Xalaja bozdyck. O que que é isso? O cara bateu a mão do celular. Cara, nenhum outro tradutor sabe, velho. Não posso agora, porque eu tô pelado. Isso daí é porque ele tá com a mão, a outra mão ocupada. Que geralmente quando a gente pega o telefone, a gente faz como? A gente digita assim, desse jeito, né? O cara, na hora que ela falou, vamos tomar banho. Eu vou tomar banho, quer dizer. Aí ele, tipo... É lá, barulão! É lá, é aí! O cara tomando um banho. Sem problemas. Eu disse, go bozdyck. Go bozdyck. Come on, call one time. Manda uma fatua só. Manda uma fatua. Pegou uma bem coisada. Bem coisada? Bem coisada. Meu Deus, que foto esticada é essa? Que coisa, mano. Que foi essa? A foto ficou muito esticada. A foto é assim, ó. A foto é essa. Não é, mano. Cara, isso é de acreditar. Agora não malizou a foto. Eu não acredito, eu não acredito, ok? Ele falou que você não acredita. Comi o call. Eu quero ver você, vem pra call. Eu quero ver você na call. Então vamos conversar, ok? Ok. But no video. É agora. Eu falei, beleza, mas sem vídeo. Ué. Ele tá me ligando pro vídeo. Não. Tá entendeu? Ah. Hello, my hi-hah! Hi! Hi. Yes. How's it going? I want to see you. 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 You want to see my pussy? Tomando o cu, o cara começou a falar em indiano. What the f... Eu não falo a sua língua. Aí ele, Terimako Shodun. Vai te fuder. Eu não vou mais falar com esse cara, mano. Não, I want to see you pussy. I want to see your face. But I want to show pussy. What? Call, video. Man, tu fica com o vídeo, tá maluco? Esse eu tenho de bagulho. Call, video. Não posso ser chamado de vídeo porque eu tô pelada. Show face. Mandar chode. Vai te tomando o cara. Mano. Que que é isso, cara? I want to see picture. Tá, ele pediu pra ver uma foto minha. Eu vou mandar essa aqui, ó. Mandei essa aqui pra ele, ó. Pegar a riata, ó. Tem caído safado, né? Pegar a riata. Isso, cara. Dei, rapa. Olha o cara. Ok. I want to see you naked picture. My dick, Arrini. Traduz, por favor. I'm badly sick. My dick. I'm badly sick. Meu pinto está muito doente. Foi isso que ele falou, mano. Eu sou a Sandro, do Paquistão. Mandou foto dele. He's me pick. He's me pick. Você é muito bonito, hein? You're Sandy. Eu acho que ele quer ver a minha foto, velho. Eu vou mandar uma foto pra ele. Pera aí. Vou mandar essa foto aqui, ó. Eu acho muito engraçado quando eu mandar a foto. Ela fica em widescreen. Depois que ela normaliza, tá ligado? Imagina tu fazendo essas poses, tá ligado? Tu te engana essas fotos. Imagina essas fotos sem o filtro, cara. Que dojo, cara. Você é muito fofa. Obrigada, você também. Tem que agradar, né? Cara, elogio. Vamos alogiar de volta. Thanks, baby. Me WhatsApp. Ele mandou o número do zap dele. Meu Deus. I don't have WhatsApp. I have Orkut. Gente, tô escrevendo errado aqui, de propósito, tá? É pra ficar no mesmo nível dos caras. Mano, só pra tu ver como os ibs é. Abre alguns toys ibs. Só um. E diga o som. Liga o som. Que merda é essa, mano? É um padrão, cara. Siga um padrão. Todos são, tipo, eles com a música tocando. Espero que a sua bunda aguente meu pinto. Eu não tenho bunda. Proti twist. Are you boy? Como assim, cara? Um mês não tem bunda? I'm a girl. Eu gosto de Pringles. Da bunda. E the ass. Olha lá, o comentário no meu post. Very good tits. Que teta. Não tem teta nenhuma. Meu Deus, cara. Quanto pedido, mano. Eu vou postar uma foto, cara. Vou postar uma foto aqui. Estão me sentindo fofa hoje. Meu Deus. Do nada. Uma foto de pinto. Mano. Me ligue. Eu não consigo controlar. Small dick. Fala que é o menor pinto que eu já vi no mundo. Esse é o menor pinto que eu já vi na minha vida. Eu nasci em U.S. O cara não pegou, tá ligado? Mano. Traduz, cara. Aqui é Brasil, cacete. Eu não sei falar inglês, não, cara. Eu sei porque a parte do U.S. é bunda. Mas, enfim. O restante, eu não sei, cara. Calma, cara. Ele já tá fazendo isso, sozinho. Cara, eu vou postar porra no Twitter, velho. Pra ver a sua foto do pessoal. Cruz. O cara me falou, hi, amigo. Eu, hi. Aí ele, desculpa. Vou conversar com você amanhã. A bateria do telefone morreu. O cara mandou a print do celular, cara. Ele mandou a print da tradução no Google Tradutor. Where are you from? Brasil. Rue, rue. BR, BR. Ok. Acho que ele não gostou do R, BR, BR, não. É, então. Acabou acontecendo o seguinte. O Rato me disse que tinha alguma coisa estranha. Porque nessa altura já era pra eu ter recebido várias solicitações de amizade. Eu não tinha recebido tanto assim. E aí a gente ficou pensando no que podia estar dando de errado. E aí eu fui ver e eram seis da manhã na Índia, cara. É óbvio que não ia ter quase ninguém acordado pra me adicionar. E aí eu decidi que eu ia procurar alguns grupos no Facebook e postar algumas fotos minhas lá. Eu fiz post no grupo de namoro, grupo de árabe, grupo de indiano. E esperei até o dia seguinte. Pra ver qual foi o resultado. Então, gente. Voltei aqui. E o Rato não tá comigo porque ele tá dormindo, tá? São quatro e meia da tarde e ele tá dormindo. Mano. Ele troca o dia pela noite. O cara é um morcego. Céu, louco. E desde ontem eu não entrei no meu Facebook. E vou abrir aqui agora, ó. Meu Deus. Olha as notificações. Meu Deus, tem muita coisa. Olha quanto pedido de amizade. Meu Deus. Mano. Mano, não acaba. Olha isso, cara. Meu Deus. Cara, vou adicionar aqui um pessoal, mas não vai ter como aceitar todo mundo, velho. Cara, de onde que vem tanto idioma, tanto árabe, tanto... Sei lá, mano. Os caras parecem ter mulher onde ele mora, cara. Eles são, tá? Eu não tô sendo xenofóbico, não. Eu não tô chamando eles de árabe e indiano é porque realmente eu não conheço. Eu não entendo, tá ligado? É tipo eles olharem pra gente e falarem que a gente é argentino, tá ligado? Eu tô com 601 pedidos de amizade. Eu não tinha visto isso, gente. Não vai ter como adicionar todo mundo. Senão meu dedo vai cair de ficar clicando. De onde que sai tanto árabe e tanto indiano? De onde saiu tanta gente? Eu fiz um post ontem também num grupo, cara. Era um grupo de lésbicas. Deixa eu ver como é que tá o meu post, mano. Meu Deus, tá com 167. Vixe. Que merda é essa? Olha o comentário pra cacete, ó. Podemos hablar? Sou small. O cara sabe que meu peito é pequeno. Padre amado. Que pantalha. O que é pantalha? Pantalha? Ah, é pintura. Tá, deve ser pintura, tá ligado? Falou que eu sou uma obra de arte. Que lindeza. Coisinha mais linda. Maravilhoso. O cara fez vários comentários. O mesmo cara. Lindíssima. Lindíssima. Linda. Lindona. Top. Buenos dias, preciosa. Olá, guapa. Uau. Que chula. Que chula, velho. Eu sou que chula. Aí tem um pessoal que é um velho, ó. No coração. Não é árabe isso, não, cara. Não é árabe nem indiano, não. Isso aqui é brasileiro, é argentino, tá ligado? Olha isso, cara. Deixa eu ver o que mais teve. Mas Kleber? O inscrito aqui descobriu, cara. Ele viu o perfil do rato no Facebook. E como eu tô mais Kleber? Mais Kleber. Ah, não, mano. Os inscritos já me descobriram antes do vídeo ir pro ar, velho. Que merda. Os caras vão me ver assim, não vão entender nada, mano. Cara, qual que vai ser a reação dos meus inscritos se eu postar uma foto assim? Quer saber? Vou postar uma foto, cara. Eu vou postar essa foto no Twitter, cara. Vou botar aqui, ó. Boa tarde. Cara, vambora. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Eu quero ver a reação de vocês, cara. Eu tô até vendo. Tem gente falando que me comeria, certeza. Boa tentativa. Mas sei que você é uma mulher de verdade. Kleber tá uma gostosa. Kleber, a Rebeca sabe que você se veste mulher na madrugada? Caralho, que Kleber ficou muito gostosa. Que isso? Quem é essa, Klebinho? Cara, eu acho que a gente nem vai entender que isso aqui sou eu, tá ligado? De tão gata que eu fiquei, mano. Caralho, Kleber, eu te macetaria muito, mané. Com todo respeito, mas o namorado da Rebeca é uma gostosa. Cara, pior que eu me comeria, cara. Eu me macetaria. E se na real eu sou assim, isso daqui é um filtro, tá ligado? Quem dera, velho. Não, pera. Se na real eu sou assim, ou seja, ele apontou pra foto que ele fez de mulher. Mas na realidade, o filtro sou eu do jeito que eu tô. E ele falou, quem dera... Então ele é? É. Esse aqui é meu editor, gente, do Kleberianos. Dê monobola pra monoteta. Ah, não, vai te fuder, cara. Boa tarde, gata. Ó o Ali, mano. O que? O Ali, velho. O Ali é outro, que adora usar filtro de mulher, velho. Toda hora, mano. E ele sabe imitar o olho de mulher, mano. Comia mesmo sendo homem. Que isso, cara? Ele tocou a foto do Toguro falando isso. Mas tá certo, né, mano? Quem come de tudo nunca passa fome. Essa foto me deu tesão. Fiquei até meio assim. Então, tudo bem. Miga, põe silicone nessas tetas. Vai te fuder, tá falando com a sua tábua? Eu, hein? Kleberianos vai enganar a árabe também. Ah, os caras já sabem. Olá, podemos falar? O cara tá falando comigo desde ontem. W, L, hi. Hello. Nossa, esse cara tá desde ontem. Ele deve estar muito doido, cara. Nós podemos conversar? Claro. Quero só ver até onde esse cara vai, cara. Que isso que eu mando? O cara mandou uns riscos. Que merda é aquela, mané? Oi, você fala inglês? Que isso, cara? Eu falei, oi, você fala inglês? E o cara mandou um gif de uma mina sendo macetada por dois negão, cara. Que isso, mano? Do nada, cara. Eu só falei, oito, fala inglês. Só isso, mano. Vai se fuder. Deixa eu bloquear esse cara nojento, mano. Cruzes. Mas nada demais, velho. Eu só respondi o cara. O cara falou, oi, oito, fala inglês. Só isso que eu fiz, cara. Olha lá, mais um. Mais um mandando riscos. Que é isso? Aréola. Que que é aréola? Que que é aréola, cara? É um jogador de futebol? Que porra é essa? Eu vou postar uma foto, tá ligado? Adicionei bastante gente aqui. Vou postar uma para o cara ficar doido, velho. Tô me sentindo feia hoje. E sim, eu tava com a minha calcinha com a Rebeca. Rebeca nunca mais vai querer usar essa calcinha na vida dela. Ó, me comentaram uma foto. Very nice. Wow, call me in box. Hello, amigo. Send me pictures hot you. Eu vou mandar essa aqui pra ele. Very nice. Wow. Very nick. Ó, entrei num grupo aqui de namoro ou amizade. E vou botar uma foto aqui, ó. Eu sou o trainer. Me ligando. Hello. Hi. Como é você? Eu estou fazendo bem, o que é você? Eu vou fazer o vídeo. O que? O que você disse? Eu posso ver você? Você quer ver mim? Sim. Você quer ver mim naked? Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu tinha que ter uma voz, né, cara? Fala com esses caras, velho. Ó, eu entro num grupo aqui, ó. As belas e gostosas dos 18 a 40 anos. E eu postei lá assim. Como assim, mano? Solteira. Ó, já comentaram. Já comentaram. Maravilhosa. Cara, isso aqui é brasileiro, tá? Os BR também caem, mano. Ai, ai. Eu não fiz isso com BR porque eu achei que os caras iam ser inteligentes, tá ligado? Tipo, ia dar pra perceber que isso aqui é um filtro, tá ligado? Nem, mas tem cara que tá no caminho, velho. Boa tarde. Oi, gostosa. Os brasileiros agora também, velho. Ah, não, mano. Oi, RS. Tem que ter o RS, né, cara? De safada no final. Cara, tá muito desconfortável ficar aqui sozinho, mano. Peraí que o rato tá dormindo, velho. Tudo bom com você, gata? Tudo e contigo? Ó, o árabe. Sua foto. Ó, mais um comentou, cara. Mais um comentou na minha foto lá, ó. Maravilhosa. Cara, os velhos só sabem escrever isso. Maravilhosa. Você tem filhos? Tenho cinco filhos. E sou mãe solteira. A procura de um cassete. Eu escrevi cassete, mano. Fita cassete. Um cassete. Aqui, cara. Mais um brasileiro me adicionando, cara. Ah, não. Agora vai começar os BR também. Meu Deus, cara. Né, Suára? O que aconteceu? Você não quer me ver? Não. Tadinho. O cara vai ficar mal... Uou... Ok, no problem. Tadinho, mano. O cara ficou triste. Coitado, valeu. Give me your picture. Caraca, ele ficou triste do nada. Ah, vou pensar com o Pinto. Vou mandar essa foto aqui, ó. Essa foto asquerosa, cara, que eu mandei pra ele. Meu Deus do céu. Nice. Ah, não, mano. Chegou um BR agora. De Niterói. Ih, Niterói. Fala a senhora, mano. Geralmente, é o contrário. Boquinha linda. Que isso, hein, cara? Eu tenho uma boquinha linda, hein? Seria muito bom se um desses caras vissem esse vídeo, né, véi? Os caras eu me senti muito burro. Faz muito tempo que você não namora, bebê? Perguntei porque estou há um bom tempo já. É, dá pra ver, né? Tu perde tempo no Facebook falando com meninas randoms que são fakes? Por que será que você não namora? Vamos conversar no zap, bebê? Deixa eu conhecer sua pessoa melhor. O que você pode falar no zap? Por que tu não pode falar aqui? Eu, hein? Sim, da forma que você quiser, bebê. KKK. Porém, minha vontade era beijar você todinha, bebê. RS, RS. Mano, como assim? Cara, a gente está conversando. Não tem nem cinco minutos. Eu não te conheço. Tu só viu minha foto no Facebook. Já está emocionado demais. Só de imaginar, já fiquei irritado. Mano. Cara, em momento nenhum eu dei brecha pra ele me tratar assim. Em momento nenhum, tá ligado? Caraca, mano. Meu. Eu só fico muito, velho. Cacete. Do nada o cara mandou o número dele, velho. Do nada. Todo respeito, bebê. Mas que delícia de mulher você, hein? Meu Deus, cara. Em menos de cinco minutos de conversa. O cara realmente acha que isso vai funcionar com uma mina, tá ligado? Você acha mesmo? Acho não, bebê. Tenho certeza. E do nada ele mandou uma foto dele, cara. Caralho, mano. É um coroa, velho. Beijo seu pescocinho, bebê. Sua barriguinha. Nossa, que delícia. O cara gostou da minha barriguinha. Você é casada ou solteira, gata? Eu namoro. Namoro. Entre aspas. Assim, gata, desculpa. Desculpa por quê? Nada gostosa. Manda uma foto sua aí, gata. Homem não presta, cara. Tá, eu vou mandar uma foto. Mandei essa foto. Eu ali puxando o sutiã. Bem serelepe, bem sensual. Cara, vocês me imaginam eu sem o filtro fazendo isso. Imagina, eu o macho peludo, tá ligado? Com barba, fazendo isso sem o filtro, cara. Que grotesco que foi, cara. De sutiã em calcinha. E eu imagino que ela tava aberta. Imagina o vizinho vendo isso, cara. Gostosa demais. Ai, cara. Se ele soubesse. Tô decepcionado com vocês, brasileiros. Eu tô decepcionado, cara. Eu achei que só os indianos e os árabes eram assim, mano. Não é possível. Mandei essa foto, cara. Essa aqui é que mais dá pra ver que eu não sou uma mulher, velho. É que mais tá com o filtro carregadão ali na minha cara, gata. Linda demais. Ah, cara. Meu Deus, velho. Eu ainda pensei... Não, ele dá de sacadagem, não é possível. Não vai fazer isso com o brasileiro, que os caras com certeza vão perceber. Mas não, cara. Mas não. Eu achei que o brasileiro ia ser esperto. Ó, mais um comentário no meu post, ó. O cara mandou um gatinho fofo. Cara, pior que esses caras, velho. São tudo velhinho, tá ligado? Tudo senhorzinho, assim, de, sei lá, 60 anos, tá ligado? Então, uns coroas de 50 anos, assim. Fala sério, mano. Que tu olha na rua e fala, tipo, ah, um senhorzinho, tá ligado? Um velhinho fofo. Não, cara. Cara, os caras estão parados, velho. Vai nessa. Não, tem um cara no meu trabalho, acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Tem um coroa que trabalha lá vendendo paleta, aquela parada que coloca no carro, né? De limpar a para-brisa. Que ele deve ter essa ideia de aí. A ideia do meu pai, mano. Eu acho que ele deve ter uns 63 anos, mais ou menos. Mano, todo tipo de mulher que passa. Ela pode estar de carro, pode estar a pé, pode estar com filho, pode ser gordinha, pode ser bonitinha, pode ser até feinha. O cara, ele tenta puxar assunto com todas as mulheres e não tem nada pra falar. Esses dias eu tava lá em pé, mano, né? E o cara, a senhora, uma senhora bonita e tal, mas ela tava sentada, só me achando no telefone dela, esperando o marido dela, mano. Eu vi o marido dela entrar. E o cara, ele chegou sentando do lado dela e começou a puxar assunto do nada. A mulher levantou e ele ficou, tipo, macetando ela na mente, tá ligado? Eu falei, mano, esse coro não presta, bicho. Meu... Oi, gatinha. Meu Deus, cara. É assim que ia ser mulher, cara? E um dia, eu consegui 409 amigos no Facebook, cara. E eu nem adicionei o restante. E ainda tenho 500 solicitações pra aceitar. Pelo menos os brasileiros não ficam se ligando, né, cara? Pro vídeo, igual os indianos. Meu Deus, a mulher me chamou. Boa tarde. Outra caraca. Quer ver a diferença? Olha só. A diferença de uma mulher conversando com uma mulher pra um homem conversando com uma mulher. Olha só como ela vai ser simpática e como ela vai ser educada e vai saber conversar. Quero ver, vamos lá. Tudo bem com você? Tudo e contigo. Estou bem, sim. Posso ver sua... Ah, mano. Só porque eu falei, velho. Ah, cara. Ninguém presta. Posso ver sua burra. Mano, não tem esse negócio lá, rapaz. Nessas paradas assim, mano, não tem um que preste. Não adianta, cara. Homem, mulher, no caso, seja gay, no caso, homem, gay, mulher. Enfim, eu não sei como é que faz as paradas, não. Mas enfim, cara, nem importa. Quando aparece essas paradas aí, nenhum presta, tá ligado? Mano, vou te falar a real, realmente, mulher sofre muito, cara. Tem mulher que tem que aturar cada babaca que eu vou te contar. Tá, gente, o vídeo do Quilibriliano, caso vocês queiram mais vídeos dele aqui no canal, tá bom? Deixe nos comentários aí o link desse vídeo dele. Está na descrição. Me diverti muito com esse vídeo. Gostei pra caraca. Me recomendo mais vídeos assim que eu gosto de me divertir com vocês aí, cara. E eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? É, tá bom. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obriga... Peraí. O chat, mano, como assim? Então é isso, gente, muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eu, hein.